O Facebook já tem o metaverso dele, né? Ele comprou o óculos faz muitos anos. Tem 10 anos. Viu isso lá atrás. Não chama... Tipo, ele não marketei ainda como um oasis, mas é que nem você falou, o negócio tá lá. Pra ele botar um comércio e taxar tudo, e ser o grande ditador que taxa tudo nesse mundo, é uma virada de... Mas olha que loucura, né? Olhando pro lado da centralização desse negócio. Que a gente fala blockchain, blockchain é descentralizado, né? Então, a gente pensar num metaverso descentralizado é lindo, né? Onde tem as organizações descentralizadas, as DAOs, né? Isso é muito legal. A comunidade faz parte, enfim. Quando a gente vai pro metaverso do Facebook, a gente não tá entrando num mundo centralizado. A gente tá mergulhando. Porque pensa, o cara vai saber o que cada pessoa gosta de fazer sensorialmente. Então, se eu gosto de tomar banho frio, quero sentir o banho frio num metaverso, ele vai saber que eu tenho tendência a isso. Ele vai saber quanto eu tô gastando, aonde eu tô andando, o que eu tô fazendo. E aí, eu acho que os dados que ele coleta é surreal, né? É muito ruim. Você assinou ali falando. Exatamente. Eu concordo, leve tudo de mim. E ele deve estar ouvindo eu falar. Daqui a pouco mandou alguma anúncia aqui pra mim de metaverso, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo aí. Uma única empresa mundial que tem bilhões de usuários controlando não só o dinheiro, né? Das pessoas, porque vai rodar muito dinheiro dentro desse jogo. Como é que você faz pra ter uma stablecoin se você não pode ter stablecoin? Cria um mundo onde a stablecoin é a única moeda, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo da centralização nesses ambientes por conta disso. Eu tenho um certo receio, sendo bem sincero, por um metaverso desse. Fazendo uma viagem nessa questão de metaverso, antes de entrar num ponto interessante, que é sobre as criptos em si, né? Porque imagina esse universo sem fronteiras, onde você pode estar jogando com um cara que tá nos Estados Unidos, como é o caso do Felipe com o pai dele, ou tá nas Filipinas, na China, na Coreia do Norte, não. Só com o ditador. Ela é outro tipo de metaverso. É o metaverso à parte, né? Ela é o metaverso real, né? Mas você jogando no mundo sem fronteiras, vai ser necessário um dinheiro sem fronteiras. Então, por isso, a gente deve ter o surgimento de outras criptomoedas, ou ali a uso das que já existem hoje, cada vez mais disseminado. Mas a gente citou aqui muito rapidamente, você falou de Matrix, por exemplo, né? E eu acho isso muito doido. Porque falaram, ó, o metaverso é um negócio novo. E eu tava pensando, será que é tão novo assim? Você pega ideias filosóficas antigas, você pega o Platão, por exemplo, que tinha a ideia de que existiam dois mundos. O mundo das ideias em si, o mundo inteligível, e o mundo sensível, onde tudo era uma cópia mal feita daquele mundo das ideias. A gente vai estar criando mais ou menos essa ideia platônica, quando tiver um metaverso, onde as pessoas vão entrar pra fazer tudo. Aí depois eu fui pegar concepções religiosas lá do passado, mas também do presente, né? Você fica aqui durante um tempo, aí quando você morre aqui, você vai pra um outro plano, e algumas religiões têm a ideia da reencarnação, onde você voltaria pra esse plano. E aí quando você volta, né? Você tem mais experiência, poderia fazer as coisas diferentes, mas geralmente um jogador, ele joga de uma certa maneira, tem certas características. Então você acaba repetindo certos pontos daquela vida. No Clube do Livro, que eu nasci há pouco tempo, a gente vai ler Ovidas Paralelas, Ovidas Comparadas, que é uma obra escrita pelo Plutarco, ele comparava sempre um grande grego e um grande romano, e tem uma comparação, na verdade não é nem uma comparação, ele só conta a história dos dois, é paralelo de fato, entre Alexandre o Grande e Júlio César. E aí alguns seguidores kardecistas mandaram pra mim, ah, no kardecismo tem um pessoal que fala que eles eram a mesma pessoa. Não só os dois, não só Alexandre o Grande e Júlio César, mas Napoleão também seria uma terceira vida. Aí você pensa, é um jogador que tá vindo pra cá toda vez e faz a mesma coisa. O cara quer dominar o mundo, né? E isso é muito doido. Eu falei, caramba, isso bate muito com a ideia do metaverso. Ontem no filme O Jogador Número 1 era isso, o cara entrava lá, jogava, fazia toda uma vida, quando ele era morto, tudo que ele fazia ficava lá. Ele voltava pro mundo real e poderia iniciar com outro avatar. Então é basicamente o que a gente vê, você pega a ideia do hinduísmo, tem lá os avatares que vêm pra cá, né, Krishna, etc. Eu falei, e se nós já vivemos no metaverso? O Bruno sempre tá nessa, ele sempre mete essa. A gente não tem como saber mais não. Mas você entende que a gente pode estar daqui a pouco logando. Mas posso falar, qual que é a graça de você não saber, né? É isso que eu, se for, qual que é a graça de você não saber que você tá no metaverso? Pode ser um metaverso tão perfeito que a gente nem sabe. A graça é pra quem sabe. O personagem não sabe aqui, mas é muito doido isso. Você vai colocar um óculos de... E se alguém for? De realidade virtual, quando você tá com um cabo conectado aqui na Matrix. É isso que arrisca a vida aí facinho e morre. Eu até trouxe um livro aqui, que é o Super Inteligência, do Nick Bostrom. A gente falou desse livro na live. Quando eu comprei esse livro, eu comprei imaginando a coisa errada. Eu li o título Super Inteligência, vi que era escrito por um filósofo e pensei, ah, isso aqui deve ser pra me ensinar a ter uma super memória, uma super inteligência. Mas na verdade, ele falava sobre o que pode acontecer com essa evolução que a gente tem hoje de algoritmos começando a criar algoritmos. Ele dizia, na hora que o algoritmo, na hora que um algoritmo for capaz de criar um outro algoritmo, o melhor do que o melhor homem, a gente pode estar dando início à criação de uma singularidade, né? E aí ele falava como se defender de uma super inteligência que pode ver que o ser humano é descartável. E uma das coisas que ele dizia é, ah, a gente pode prender essa super inteligência numa realidade, uma simulação, uma emulação da realidade. E pode botar camadas de realidade entre isso. É, mas a gente já tá falando em unir o metaverso com o mundo físico, né? É quase que um Matrix com aquele do Arnold Schwarzenegger lá. Pegador do futuro, né? O exterminador do futuro mesmo, né? Que tem as máquinas que domina tudo. Então, eu acho que essa, esse comportamento do ser humano de tentar entender da onde veio, pra onde vai, putz, tô infeliz aqui, queria fazer de novo, então vou usar um outro universo pra fazer. É quase que, tipo, a insatisfação do ser humano talvez de viver a própria vida, até nos comentários que a Melo falou, né? Que alguém falou, ah, a vida é muito chata, alguma coisa assim. É, acho que essa insatisfação das pessoas fazem com que elas queiram buscar outro lugar pra viver pra, tipo, se satisfazer e não viver a vida que quer, né? É, eu acho que é, porque a vida é basicamente uma só, né? Você vai viver ela, vai morrer, né? Se você volta ou não volta, independente da religião da pessoa, normalmente você não lembra. Eu nunca conheci um cara que falou, não, eu provo que eu vim, né? Olha, eu já li... Com controvérsias. Eu já li um livro espírita que era de um garotinho que voltou cheio de memórias da Segunda Guerra Mundial. Ele até conseguiu achar onde o avião, havia um avião que havia caído no Japão, ele achou o avião. Mas a gente não sabe, a gente não sabe no final das contas. Eu acho que tem todo... Desculpa te interromper. Sim. Acho que tem todo um espectro de jeitos que a gente usa, narrativas que a gente usa pra lidar com a nossa ignorância e tentar explicar o mundo ao redor. É que algumas das narrativas antigas, cara, agora que eu comecei a pensar em minha taverna, faz muito sentido. Faz muito sentido, cara. Vai das religiões antigas, da questão dos avatares, do hinduísmo, da reencarnação, do kardecismo. Passa pelos grandes filósofos, mitos da caverna, representação, ideias. E chega mais modernamente aos ficcionistas de ficção científica, que todos os caras também, grandes, que fizeram o nome, anteviram décadas lá na frente e começaram a falar de realidade imersiva, relacionamentos virtuais, amor virtual e temas desse naipe, assim. E é curioso porque, em criptomoedas especificamente, entre os grupos mais importantes, assim, que deram origem a esse movimento, tá os Extropians. Não sei nem a tradução, que eram parentes ali dos criptógrafos cypherpunks, que deram origem ao Bitcoin ali, que abraçaram, receberam a ideia do Satoshi Nakamoto. E os Extropians, o mote dos caras era a vida eterna, era a imortalidade. Então tinha toda uma parada de... Como que é o nome daquele rapaz que se congelou? É. Esse rapaz é o próprio Satoshi Nakamoto. Não, Ralfini. Ralfini. Ralfini, desculpa. Alguns colocam ele como se fosse o Satoshi. Particularmente, eu acho. O cara que se congelou lá... Lembra o que eu te falei? Criogênese. Esse cara se matou, né? Porque ele se congelou achando que no futuro vai ter a tecnologia para descongelar e ele tá... Talvez ele nem tivesse essa convicção, mas ele fez as contas ali. Ou eu morro agora, zero game agora, ou eu guardo uma esperancinha... Ele já tava quase morto. Ele já tava quase morto. Ah, entendi. Quase mais morto. Na real, ele assinou um serviço, você assina um serviço lá californiano e quando você morre, tem uma pulseirinha que eles vêm te buscar e te congelam rápido. Então, ele de fato morreu. É que ele tinha uma doença. Faz sentido agora. Porque eu pensei, ele se matou, né? Mas ele não. Ele tinha uma doença já. Mas então, os caras sempre tiveram essa ideia, assim. E isso passou por ter vários campos da ciência. Teoria da informação. Tem um cara, que eu esqueci o nome agora, que fala da morte informacional teoretica. Tipo, quando que você morre? É quando o coração para de bater? Ou é quando o seu cérebro não tem mais nenhuma informação ou memória que você consegue tirar dele, mesmo se o seu corpo não esteja aqui? Tipo, onde que é esse limite, né? E ele fala... E esses extropes, a galera que começou a estudar criogênese, criônica é o nome certo, a galera, tipo, partiu daí e falou, beleza, talvez tenha um tempo ali entre o momento que você é declarado morto legalmente ou medicamente, até o ponto em que você se torna irrecuperável. Então, vamos aproveitar esse tempo para preservar a galera enquanto a ciência evolui. Depois a gente vê. O que é estar vivo? Por exemplo, um cara em coma, ele está vivo, mas ele não está pensando, está raciocinando, ele está vivo? É uma outra questão filosófica. Mas o cara que para o coração batendo, o que é estar vivo no final do dia? É, eu como sou formado em Grey's Anatomy. Tem lá uma... Tem várias vezes, o cara morreu e eles, pá, fazem um milhão de coisas e o cara sobrevive. O cara volta. O coração bateu, mas se não foi morte cerebral, né? Que o corpo continua, mas o cérebro parou. Quatro minutos sem respirar, sem nada, sem bater o coração e ficou lá bem alto. Mas eu vou voltar ao ponto do livro aqui só para concluir. A ideia no final é a seguinte, se surgir uma super inteligência, uma das formas de conter aquilo é prender ela em um mundo virtual. E você cria camadas para evitar que ela saia. E aí ele chega na hipótese da simulação, que é um negócio muito antigo na filosofia também, onde ele diz, tá, e se isso já aconteceu antes? Basta que tenha existido uma civilização técnica no universo, que criou um metaverso muito perfeito, ou foi criando vários, e se você tem infinitas possibilidades de realidades virtuais e apenas uma real, qual é a chance de que a gente viva na realidade real de fato? É um dividido por um número que não para de crescer. Aí quando perguntam para o Elon Musk, você acha que isso aqui é uma simulação? Ele fala, provavelmente é, porque matematicamente pode ser, né? E aí